Eu tava à toa na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha fonte sofrida de tudo se batou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem sério que cantava que ninguém parou O paroleiro que cantava que ninguém parou A namorada que cantava essas estrelas Parou para ser o filho pra passar o tempo A moça triste que vestia calada se abriu A rosa triste que vestia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Eu tava à toa na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A manhã toda sofrida de tudo se batou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O velho trato se esqueceu de cansar, cantando coisas de amor A manhã toda sofrida de tudo se batou A moça feia dEvra o sol na janeta Ter sangue te abandona se abriu A moça feia de sol na janeta Seu sangue te abanda, toca pra ela A manhã que alegria se espalhou na avenida e vestiu A lua cheia que vestia escondida se sentiu Minha cidade toda sentou Pra ver a banda passar Cantando todo esse amor Mas para mim desde o ponto Toda a força passou Tudo como se luta Depois que a banda passou E cada forma o seu canto E cada coisa me matou Depois da banda passar Cantando todo esse amor Depois da banda passar Cantando todo esse amor Depois da banda passar E cada coisa me matou E cada coisa me matou